Dois homens foram detidos por suspeitas de estar envolvidos numa troca de tiros junto a uma discoteca em Lisboa. Na sequência dos desacatos, uma pessoa foi baleada. O ambiente era de festa. Após o fecho dos espaços de diversão noturna, várias pessoas aglomeraram-se no exterior, à altura em que um grupo de pessoas se envolveu numa acesa discussão que rapidamente se transformou num tiroteio. Um homem acabou mesmo por ser baleado numa perna. O alerta às autoridades foi dado por volta das sete da manhã desta terça-feira, por testemunhas que assistiram uma troca de tiros junto a esta zona de diversão noturna em Alcântara. Na sequência dos disparos, a PSP deteve em flagrante delito dois homens. Estavam munidos de uma caçadeira e também de uma pistola. A PSP interceptou a dupla no interior de uma viatura cinzenta na Avenida Brasília, em Lisboa. Há fortes suspeitas de estarem envolvidos nos desacatos. Entretanto, a investigação do caso foi entregue à polícia judiciária, que esteve no local a recolher elementos de prova. A vítima baleada sofreu ferimentos leves. Depois de ser assistida no local, foi transportada para o hospital São Francisco Xavier. O que é que a ti faz ainda? Apesar de ser assistido no local, foi transportada para o hospital São Francisco Xavier. Em 1 Em 1 Em 2